Por Igor Raduí, o Corpo Convosco Vida, como se em alta oceania navegássemos, eu convosco, tu conosco, ele contigo, e nós, como se saltássemos de alta plataforma, já que a cidade é um vão, um temos de outro coração, reergamos-nos sobre a anarquia que a cidade abre. Eu conosco, tu convosco, e com todos, ele, o coração de tudo. Como se postados no topo de um alto edifício, resolvêssemos, enfim, conhecer a aventura da queda. Um temos, pois, um do outro torço, eu, tu, vós que observais tudo do alto, pai, fascínora, náufrago. Vida, como se do coração da cidade avistássemos finalmente o formato do mundo, a feição de seus mapas. Eu vou convosco, tu vais conosco. Vamos todos, parceiros, em marcha duvidosa, vamos trópicos. Vê que o teu corpo é um objeto frágil. Vê que o irmão do teu corpo é o meu corpo, e que da mesma fonte partilhamos. Pois, um temos, um do outro, as costas com o óleo preto que a cidade espalha. Respiremos com vigor a fumaça tóxica de seus automóveis. Mergulhemos, enfim, eu convosco e vós conosco, na água imunda de seus chafarizes. Vida na alegria Pois, essa cidade é o antigo labirinto do mito, rompamos o cordão, viajamos juntos ao redor da noite, mudemos de cor, troquemos de máscara, gastemos nossas juventudes já escassem e empreitadas, aceitemos as duras rajadas. Pois sois vós, ó Pai desnaturado, o objeto de todo louvor. E é de ti que a vida cresce, o teu fosso sai em as putas, é o teu sexo que espalha o líquido escoso. Pois trata logo de untar com teu sêmen as dobras do corpo convosco. Vem conosco, agora, a cidade implora, que venha, que abra tua artéria mestra, e lambuze com teu sangue grosso as saliências da carne conosco. Vida já não é um corpo limitado em contornos, mas o corpo da cidade entorna um corpo extenso. Já não é a tua cabeça, é a cabeça da cidade, uma cabeça conosco interligada, como uma teia de cabeças pisca e emite um turbilhão de códigos. Já não és tu, teu corpo separou-se de ti, teus olhos saltaram e foram massacrados, teus braços geraram andanes, tuas pernas pilares, teu ano nos escapamentos, teus pés formaram bases onde a cidade assenta suas estruturas. Pois estás conosco, estás em nós, já não reconheces a própria face, pois a face que era tua tornou-se face variada, Tuas peições foram borradas, teus traços foram apagados. Vou, pois, contigo, e conosco vem a violência. Vem, pois, comigo, e conosco vai a alegria. Vem, que na cidade fundiram-se o meu e o teu corpo, e o corpo de todos. E já não sabe mais a qual corpo pertencemos, já que estamos fundidos e não vivemos senão um em busca do outro.